Quebrou, 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 quebrou Desculpa o barulho Ele não dá o vento Ele não dá o mar Ele não dá o vento Ele não dá o mar Ele não dá o vento Ele não dá o mar Mas desceu Um anjo É isso aí família Diretamente de Pau da Lima Salvador, Bahia Brasil Thiago Turismo para mais um vídeo Daquele jeitão Hoje é marcha pra Jesus Vamos fazer esse registro aqui também Vim da academia, encontrei Do nada, Pau da Lima é massa Na moral, tudo é festa daquele jeitão Máximo respeito a todos E aqui estamos Marcha pra Jesus Diretamente Pau da Lima Bahia Brasil para o mundo Vamos nessa família Vamos lá ó O Zona rapaz O Zona rapaz Conjura, rapaz Trabalhando, trabalhando, fazendo a cobertura do evento aqui, marcha pra Jesus Pra não acabar a bateria Olha a vontade de Deus Tô lá pegando vocês, lá tem uma parede maravilhosa, meio daora, tá lá o vento, vento, vento Tô puro de retortagem Não tem guerril, não tem mania, tipo, desfazendo, desfazendo, isso não pode matar Mas hoje ele nasceu, desculpa, lula Tem gente também, irmão Vem lá do lado A capa de maial vai tomar um acorde do negócio Essa tempestade Ele vai agarrar Ele não dá Não tem problema Não tem problema Essa tempestade Ele vai agarrar Desculpa, lula Vai! Tá bom Tá bom É bom É bom A gente é negra Mas descer o anjo A gente tem problema Tragaria a nossa sua vida E os seus olhos são Quando o copo vai trazer renovo No meio, no meio, no meio Naça no meio, onde sai desse loço que está no meio Eita, é o papai guerreando, papai de saseiro Papai guerreando, papai guerreando Eita, ele está quebrando Laço de bola, laço de bola, laço de bola Quebrou, quebrou, quebrou Quebrou, quebrou, quebrou Laço de bola, laço de bola, laço de bola Eita, ele está quebrando Quebrou, 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 quebrou Quebrou, quebrou, quebrou Ele mandou, ele mandou, ele mando, ele mandou Chau, 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 chau Quau,ACK, fire Eita, ele está... Deve ser, de querendo De terá de ser Escuta o barulho Ele não deu o vento 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 Mas deixou o anjo E ele veio Pra guerrear com a sua vida E os seus olhos são Quando chamar de fogo Ele vai trazer renovo No meio do povo Mas desceu Manda no vento Manda no mar Manda no mar Manda no vento Manda no vento Manda, anda, anda, anda Manda no vento Manda no vento Por terra No nome de Jesus Você é boca de Deus Você é sofá de Deus E eu quero te convidar A levantar as mãos E declarar comigo sete vezes Diga É chegado O reino de Deus Mais uma vez É chegado O reino de Deus Terceira vez É chegado O reino de Deus Quarta vez É chegado O reino de Deus Quinta vez É chegado O reino de Deus Sexta vez É chegado O reino de Deus E como o povo de Israel As muralhas vão cair Principados vão cair por terra Quando a igreja abrir a boca e declarar pela sétima vez É chegado o reino de Deus Você pode dizer amém Você pode dizer aleluia Você pode entregar um aplauso a esse Deus Maravilhosos Glória a Deus Glória a Deus Eu te abençoo meu irmão No nome de Jesus Amém Glória a Deus, aleluia Pastor Adriane depois Eu te abençoo meu irmão Tiago, turismo, louco E nessa hora não vai resistir Eu vou chamar resistência da... Levanta a mão, vai! Ceneira, lepra a depressão Ora em minhas mãos Está pegando fogo Está saindo fogo Ceneira, lepra a depressão Olha em minhas mãos Olha em minhas mãos E já pegando fogo Está saindo fogo De volta, de volta, de volta De volta, de volta De volta, de volta De volta que possa existir No nome do Deus Jesus Cristo Você vai sair Terremoto de glória Vai abrir cadeira aqui Pra te consumir O mar é louco O mar é louco Você vai sair Terremoto de glória Vai abrir cadeira aqui Pra te consumir Ceneira, lepra a depressão Olha em minhas mãos Já pegando fogo Já pegando fogo Já saindo fogo Eu declaro que toda doença Eu declaro que toda doença Que possa existir No nome do meu Jesus Cristo Você vai sair Terremoto de glória Vai abrir cadeira aqui Pra te consumir Eu fui mandado aqui Pra profetizar Vai, manda linda Vai, vai, pega Começa a ligar na terra Há poder na palavra Liga na terra agora Diz A minha família pertence ao Senhor Quem é da sua família Que ainda não aceitou Jesus Você não está aqui É um passeio Você não foi chamada aqui Por um acaso Quem é da sua família Que está no tráfico Quem é da sua família Que está nas drogas Você é um instrumento De bênção na mão do Senhor É a sua vida É através da sua vida Agora você vai gritar O nome dele Tá combinado? Qual é o marido Que ainda não aceitou Jesus? Cadê a mulher que ora aqui? Cadê a mulher que crê Que o Senhor liberta? Tira da prostituição Você vai gritar assim O Senhor é o libertador Aí você vai falar o nome Tá combinado? Vamos lá Quando eu falar três Você vai falar o nome Tá bom? O Senhor É o libertador de Você vai declarar três vezes O Senhor É o libertador de O Senhor É o libertador de Agora você diz assim Eu declaro libertação Sobre tua vida Abre suas mãos Abre suas mãos Para receber assim Diga eu recebo o renovo Para ministrar a libertação Da minha casa Você é um agente de milagre Não deixa o inimigo De te calar Continua declarando Que o Senhor liberta Que o Senhor salva Que o Senhor cura Não pare No nome de Jesus Deus abençoe a sua vida Aleluia Eu anunciei lá na igreja Que o Tiago Ia fazer uma oração É que o Tiago Tá aí embaixo Né Tiago Vendo aqui Fazer uma oração Pra gente Agora depois de Val Depois de Val O Tiago vai fazer uma oração Fazendo fechamento E aí Os meus pastores Vão É contigo meu irmão É o Espírito Santo Que coisa linda Orando Orando O clamor de um filho quebrantado Onde o coração Toda luta Depressão Anciedade Medo Frustração Nada pode impedir Mas de Deus Quando ela inclina Seus amigos Pandemia Toda insônia Infernidades Crises na família Toda luta Perdiu a ginez Quando ela inclina Seus amigos O mundo pode até Se perguntar Como é que você Já vai seguir orando O clamor de um filho quebrantado Move o coração De Deus Toda luta e toda preocupação Estão nas mãos de Deus A igreja é organizada Abra essa parte aqui Faz um corredor Eu quero aqui na roda Perto de mim Só quem quer Receber Jesus Como salvador Só você Que queira Entregar sua vida A Jesus E quer fazer um conceito Com Deus Que quer renovar A sua aliança É em praça pública Porque foi No meio de todos Diante de uma grande multidão Que ele morreu Na cruz do Calvário Com você E eu gostaria Que pertinho de mim De convidar A primeira pessoa Que vai fazer Uma aliança Com o Senhor Com o compromisso Vai reconciliar Vai voltar pra casa É Onde é que você está Filho? Onde é que você está Filha? Você está aqui Na praça Jesus te trouxe aqui E chegou a hora Da igreja trabalhar Continuar trabalhando Orando Ora Começa a guerrear Começa a clamar Porque você Está aqui Se tem alguém Já chegou a primeira Vida pra Jesus Cadê o barulho De glória Pra ele Vá Cadê o barulho De glória Não adianta Você dizer Que é crente Se tua vida Não está no altar E eu estou fazendo Apelo aqui Convite Pra quem está Vem lá E vem cá Pra quem precisa De libertação Chegou a segunda Cadê a terceira Pessoa? Cadê a terceira E calabasso? Jesus Livra ele Do vício Jesus Livra ele Do alcoolismo Jesus Jesus Meu avó Quando te aceitou Aceitou Bêbado Quando meu avó Vem pra Jesus O pai do meu pai Vem cheio Mas partiu Pra quando Jesus levou Depois de muitos anos Partiu Pra eternidade Cheio Do Espírito Santo de Deus A quarta Vida Já chegou A quinta Já chegou Cadê a sétima Já chegou Quantas vidas Quantas vidas Conta pra mim aí Conta pra mim Tá vindo Tá vindo Tá vindo Filho Filho Gente Gente Escuta Chegou mais uma Conta pra mim Olha só Escuta isso aqui Igreja Igreja Igreja